A mensagem é a serpente, ela fala de transformação que tanto traz a morte quanto o renascimento e a cura, transmutação, ela ensina que a morte é a própria vida renascida, a morte brota da própria vida renascida. Então a serpente é o símbolo da sexualidade, da energia que tanto cristaliza quanto faz florescer a criação e a vitalidade. A serpente na tradição oriental como a Kundalini é que move as vibrações do corpo, da mente, abrindo novas dimensões e planos de consciência, saúde e criatividade. Então esse grande totem que nos fala de transformação, de morte e renascimento, ideal agora para o início do ano, para você que deseja transformar e mudar muita coisa, que não foi tão boa em 2016. Então utilize desse grande totem que trabalha esse processo de vitalidade, vai auxiliar na sexualidade, na energia vital, abre dimensões, abre novos planos de criatividade, traz a saúde. Então é o tempo de mudanças, é o tempo de transformações entre nós, não é? Nós sempre nos perguntamos quais são as nossas virtudes, as nossas qualidades, para que nós possamos seguir adiante, seguir adiante. Então, que você busque do melhor dos seus dons, dos seus talentos, seja ele a generosidade, seja ele a criatividade, seja o otimismo, seja a determinação e a garra para que possa realmente recomeçar um ano cheio de novas vibrações, e estamos aí na lua crescente, não é? A continuidade aí, né? De tudo aquilo que você se projetou no primeiro do ano, não é? É que nós sempre, a início de cada ano, idealizamos, né? Novas propostas. Então que você possa dar continuidade a isso. E hoje nós estamos aí no Facebook, né? Então você pode nos acompanhar, Rádio Mundial, é barra Facebook, pode nos acompanhar. E eu vou falar um pouco da energia da lua, agora nós estamos na estação do verão, então essa estação nos promove bastante aí a trabalhar assim com as nossas emoções. E nós sabemos que a lua, não é? A grande, a grande deusa, ela tem a grande interferência aí muito na vida da mulher, não é? É o símbolo próprio do feminino, não é? Ela representa aí os estados da alma, os valores do inconsciente, não é? As emoções, todo o psiquismo, é a lua, né? Que cuida dos líquidos corporais aí do nosso corpo, então, agora é ideal estação das águas, não é? Falar sobre a nossa avó lua que tem interferência, né? Desde o nosso desenvolvimento até o crescimento, né? Das plantas, o movimento das marés, né? Dos fluidos corporais do nosso corpo, não é? Do ciclo menstrual, de todos aí os seres vivos, não é? Então, ela cuida da concepção, da geração, do nascimento, de todo mundo. E ao longo da história, né? A lua e suas fases aí mutáveis, não é? Tem sido o foco central aí de rituais, de grandes cultos. E nós sabemos, não é? Que essa estação, o que nós vamos trabalhar bastante, né? Na estação do verão, é aquele processo ainda finalizando, né? De retenção de líquido, de desintoxicação e de limpar aí também as nossas emoções, não é? E a lua que cuida muito bem disso, é retenção de líquido, a lua também, ela trata bastante, né? Das emoções, não é? Você que é regido pela nossa avó lua, então, tem a probabilidade aí de vivenciar todas as fases, né? E como você vai saber, não é? Se você é regido pela lua. Então, faça aí dia, mês e ano, não é? Da sua data de nascimento, se der aí o número 18, né? Que depois você vai reduzir para nove, mas você sabe que tem grandes influências, não é? Da lua. Então, é uma pessoa que precisa ter mais cuidado com as emoções, não é? Você passa por todas as fases nova, crescente, cheia, minguante. Então, muitas vezes tende a oscilar durante o dia, não é? Em todas essas fases. E nada melhor do que presentear, né? Nós estamos aí, adentramos a lua dia 5, né? A lua crescente, é a fase de crescimento, de expansão aí dos seus projetos, né? Tudo aquilo que você colocou no papel aí durante o dia 31 ou dia 6 aí, dia de magos também, onde as pessoas costumam fazer bastantes projetos, não é? Para que você possa ir presenteir, né? Presentei a lua aí com esmalte, aromas, incensos, batons, não é? Coloque aí sobre uma planta e converse aí sobre os seus projetos. Então, nós sabemos assim que a lua que vai reger todas as atividades, né? Para que você possa ir através do seu equilíbrio emocional, concretizar aí os seus projetos, seus objetivos, não é? Então, a lua foi um pouco esquecida, né? A partir do momento em que as mulheres, não é? Elas deixaram um pouco de lado, né? Seu lado feminino. Então, em uma sociedade que venera o pensamento científico, a razão, né? Ela fica um pouco distante das emoções, né? Porque a lua é a intuição, é a emotividade, né? Então, todos esses sentimentos passaram a ser um pouco ignorados, né? A emotividade passou a ser reprimida, né? E a sensibilidade, ela, quando aumentada, nos traz todo esse processo de serenidade, de paz, de tranquilidade, não é? Então, a mulher, quando está no seu ciclo menstrual, né? Ela é considerada aí uma crise doentia, não é? Muitas vezes, abafada aí por remédios, não é? Por quê? Há o descontrole, né? Entre as fases da lua. Então, não abra a porta para o desequilíbrio, né? Não esqueça aí de toda a sua intuição, de todo o seu lado feminino, né? A grande deusa, né? Quantas seitas fazem rituais aí em prol da nossa avó lua. Então, nós sabemos que, apesar de todos os avanços científicos e tecnológicos, não se pode banir de nossa existência, não é? Toda a natureza, não é? Toda... Tudo que nós trazemos aí da nossa ancestralidade, né? Que hoje nós percebemos que as pessoas esqueceram um pouco disso, né? De olhar para as estrelas, de olhar para o céu, não é? Então, os valores solarem, eles prevalecem na nossa sociedade, né? Mas o lado lunar também é necessário, não é? Então, os valores solares são irem em busca, né? Do lado material, das realizações, das concretizações. E o lado lunar, né? Você se voltar aí mais para dentro de si, onde você vai, através disso, resgatar aí, não é? A sua intuição, o seu lado feminino. E é isso que falta um pouco, né? Hoje, as mulheres acabaram por se desequilibrar, não é? Porque deixaram um pouco, não é? De ouvir seus próprios instintos, de ouvir a sua intuição, não é? Então, que nós possamos, nesse início do ano, resgatar. E através disso, não é? Você vai ver que a lua tem bastante relação aí com a grande mãe, né? Os hábitos, quanto mais expressar a sua feminilidade, quanto mais você buscar aí as suas fases lunares, né? Vai ver que vai ter muita influência na sua saúde, no seu comportamento, não é? É, no seu, na sua sensualidade, na sua sensibilidade, no seu apetite também, não é? Vai te auxiliar a evitar aí atitudes, muitas vezes, intempestivas, né? Então, lua crescente hoje, né? Ela começou dia 5, a próxima fase é a lua cheia, onde você deve evitar as brigas, os ciúmes, né? Então, a lua crescente é uma lua mais tranquila, né? Nos traz aí o equilíbrio psíquico e mental também, não é? Então, nós sabemos aí que quando chegar a lua cheia, você vai ver que o estresse dá uma aumentada, né? Então, olhar para o céu, conversar, não é? E pedir realmente a intuição, como eu falei, apresentei tudo na natureza em base de troca. Então, aproveite. Inicie um ano já de forma diferente, não é? Está na hora de pensar mais em você, está na hora de você resgatar aí o seu lado feminino, o seu lado sensual, o seu lado da grande mãe também, não é? E aproveitar aí a resgatar o seu lado mulher também, que por muitas vezes, né? Por esse correria, né? Esse desconforto aí do dia a dia, as mulheres acabaram por esquecer. Então, e na lua cheia nós sabemos que abre mais, né? As energias cósmicas e espirituais, a energia da lua cheia é perfeita, né? Para você, assim, concretizar seus objetivos, manifestar aí as novas ideias, né? Expandir aí as intenções, para que aconteça, né? Então, deixe que a deusa interior aí reafirme aí dentro de você, não é? Resgate essa ligação ancestral. E você que está aí um pouco deprimida, um pouco tristonha, não é? Você ainda que não começou aquele seu ano aí com toda a garra, toda a coragem dessa grande mulher aí. Então, um chazinho aí, picão, né? Picão resgata autoestima, aquela florzinha que você encontra aí no campo, no mato. Então, você pode preparar uma garrafada também, né? Um elixir aí que vai te auxiliar bastante. Você vai pegar aí nove botõezinhos de picão, não importa se é o preto, se é o amarelo. Vai colocar aí em 200 ml de vinho tinto, deixar curtir durante nove dias. Depois, você vai coar e vai tomar uma colherzinha de café após o café da manhã, né? Uma colherzinha de café desse elixir. Pra você, né? Que ainda está aí sem vontade, precisa equilibrar seu lado emocional. Então, vamos começar um ano, né? De forma diferente. E falando em começar de forma diferenciada, né? Nós temos aí o nosso curso de benzimento que vai acontecer agora no dia 25 de janeiro. Benzer, você sabe que é o ato de abençoar, de tornar abento. Benzer seu comércio, né? Você vai aprender a benzer sua casa. Benzer seu animal, benzer seus objetos de poder também, né? Hoje, quanta falta fazem as grandes benzedeiras, rezadeiras, né? Nós buscamos aí esse resgate da nossa ancestralidade. Unindo, né? O poder aí de você, de uma grande xamã, né? De uma mulher de uma grande benzedeira, rezadeira, raizeira, com o poder energético das ervas, né? Então, vai potencializar tudo isso. Um curso super prático, né? Aproveitar o feriadão, né? Agora, mês de férias, muita gente. Então, a sua nova proposta, não é? Para que você possa aí realmente trabalhar toda essa energia, né? Da nossa avó lua aí. Trabalhar essa espiritualidade aí que tem aí dentro de você, né? Resgatar seus talentos, seus dons. Então, aqui no nosso espaço, né? No Alto do Ipiranga, na Bamboré, 163, para que você possa iniciar aí o ano com uma proposta diferente, não é? Quanta gente aí com tantos talentos espirituais aí, tantos dons aí jogados fora, não é? E não é para você benzer somente a sua família, não é? Bem as pessoas que vierem em busca, né? Do seu auxílio aí, quando você já está pronta, com certeza, né? Toda a espiritualidade vai te enviar aí, não é? Os discípulos, quando o mestre está pronto, né? Os discípulos com certeza aparecem. Para que você possa auxiliar as pessoas. Então, as benzeduras, as benzeções aí, elas auxiliam bastante em qualquer tipo, né? Então, curso bem prático, metade teórico, metade prático. Tem lá nosso ambulatório de benzimento também, para você praticar, não é? Então, aproveite, ó, dia 25 de janeiro, das 15 às 18 horas, aqui no nosso espaço, nosso curso de benzimento. Vai aprender aí, né? Que o alecrim traz harmonia para a sua casa, não é? Benzer com o alecrim. Você que tem uma casa que acontece muitas brigas, né? Pessoas muito coléricas. Então, acalmar os ambientes, vai pegar três galinhos. Comece de último cômodo para frente, não é? É, você entre no sentido anti-horário, do lado esquerdo, com os três galinhos na mão, se consente por coluna ereta, né? Postura aí de um grande xamã, e passa pelas paredes, né? Pedindo aí paz, harmonia e tranquilidade, não é? Terminado o processo, você já abençoou a casa toda, você deposita, né? Os três galinhos de alecrim aí na natureza. Então, é isso, né? Que é aproveitar aí todos os seus talentos, todos os seus dons, né? Que a nossa avó lua, né? Que nos traz a intuição, traz toda essa sensibilidade, todo esse lado vai te auxiliar bastante, não é? A cumprir aí o seu propósito de vida e ajudar as outras pessoas também. Então, 25 de janeiro, ligue lá nosso espaço 2296 9090, e início do curso de apometria, você que quer uma técnica nova aí, não é? Pra auxiliar as pessoas também, início agora em janeiro aos sábados. Curso de xamanismo, nós vamos iniciar com animal de poder, então muita coisa. E atendimento, né? Temos atendimento sábado agora, você que precisa passar por um benzimento, passar por uma sessão de apometria, né? Por uma série de tratamentos aqui no nosso espaço, né? Esse ano nós começamos a trabalhar com horário agendado, ligue lá, agende seu horário, né? No 2296 9090. E pra você que não pode ir lá nesse sábado, a próxima quarta-feira, dia 18, nós teremos a partir das 13 horas. Sábado agora a partir das 10 horas, e quarta-feira que vem, dia 18, a partir das 13. E nós sabemos que esse ano nós estamos com a pedra selenita laranja, a pedra do ano, não é? Ela auxilia a fazer uma limpeza energética, limpa bloqueios energéticos, né? Abrindo aí para a alma, né? Se permitir aí, corta os cordões energéticos, né? Retirando aí energias negativas, aliviando culpas, ressentimentos, né? Autocríticas e julgamentos, não é? É isso que hoje nós estamos falando sobre a energia, né? Lunar, a vó lua. Então, a vó lua que trabalha aí nesses processos emocionais. E a selenita laranja, que é a pedra do ano de 2017, vai auxiliar, né? Você que tem culpa, você que tem ressentimento, você que é uma pessoa aí, né? Que costuma aí ter muitos julgamentos, vai auxiliar bastante você trabalhando com as pedras, colocando ela no seu cardíaco aí, a dissipar tudo isso, né? É isso que é ter o equilíbrio emocional, trabalhar assim com essa energia. E olhe para o céu, né? Hoje as pessoas esqueceram um pouco disso, né? Olhe para o céu, coloque seus pés aí no chão, não importa, né? Se está no piso frio, descarregue todo esse processo energético, faça uma respiração, né? E abra sua janela e converse com a nossa vó lua, né? Que em 2017 ela possa te trazer intuição, ela possa te auxiliar, né? Para que você tenha discernimento, para que você possa ir atrás dos seus objetivos, dos seus propósitos, não é? Então, chá de picão, né? Você que precisa gostar mais de si mesmo, não é? Então, ah, eu estou feia, eu estou um pouquinho, né? Acima do peso, ah, eu estou um pouco triste. O que importa é você estar bem com você mesmo. Então, ou você pode ferver, né? Eu passei lá para você fazer um elixir, ou pode ferver aí os nove brotinhos do picão, ingerir uma xícara de chá uma vez ao dia, para que você possa resgatar todo esse processo energético. Então, sábado agora, atendimento lá no nosso espaço, né? A partir das 10 horas da manhã. Voltamos hoje, né? E você ainda que quer o finalzinho do programa, né? Rádio Mundial, barra Facebook, não é? Então, pode nos acompanhar, quiser ir nos conhecer, tomar um chá conosco também. Nós estamos aqui na Estação Alto do Ipiranga, não é? Início do ano, todo mundo deseja, vou passar um suco desintoxicante, não é? Então, dois copos com água, você vai cortar duas rodelas de gengibre, não é? Uma folha de couve, né? Você tira aquele talo grosso lá da couve, vai bater no liquidificador, ingerir durante nove dias, não é? Esse suco desintoxicante. Isso vai acelerar seu metabolismo, não é? A couve, ela também trabalha nos nossos lixos emocionais, não é? E o gengibre está aí para acelerar seu metabolismo, para te trazer essa vitalidade, não é? Que falta, garra e coragem. Somente não coloque o gengibre, se você tiver pressão alta. Então, nove dias em jejum, né? Você vai coar e vai ingerir, e você vai perceber que auxilia, ajuda bastante a emagrecer também, não é? Durante nove dias, para fazer esse processo de desintoxicação. E quando nós desintoxicamos aí o nosso corpo, nós desintoxicamos a nossa mente também, não é? Então, deixe aí os pensamentos, não é? Que não foram tão bons em 2016. E vamos buscar novas metas, novos projetos, para que você possa recomeçar. Lá no nosso espaço temos garrafadas, banhos, não é? O nosso livro lá, Folhas Sagradas, em parceria com André Mantovani, não é? Então, vem um CD de meditação, você que busca todo esse equilíbrio, meditação do amor, várias meditações que você pode fazer uma a cada dia, não é? Então, Folhas Sagradas, você pode encontrar lá no nosso espaço, não é? Ou nós enviamos aí por SEDEX também, não é? Um livro de receitas, vocês que esperavam há bastante tempo, não é? Todas as receitas que eu passo aqui, muito mais, não é? Porque estão todas agora resumidas no livro. Então, aproveite aí o livro Folhas Sagradas ou pode adquirir lá no nosso espaço também, não é? Então, aproveitar, não é? Para que você realmente, através, elimine todo o restante aí, não é? De acúmulo de líquido, você vai poder perceber aí, não é? Através da nossa energia da Vó Lua, não é? Como vai equilibrar as emoções, não é? Então, escolha aí quais as virtudes que você quer para si este ano, não é? Aquela pessoa determinada, de garra, coragem, não é? Aquela pessoa generosa, aquela pessoa um pouco mais humilde, aquela pessoa um pouco mais flexível, não é? Precisamos iniciar o ano aí com metas, né? Para que elas sejam cumpridas até 31 de dezembro. Então, sábado agora, lá no nosso espaço, atendimento a partir das 10 horas da manhã. Todas as segundas às 15, todas as terças às 5, todas as quintas às 5 e meia, todas as sextas às 5. Gratidão profunda e até sempre! 3 . . .